A CIDADE NO BRASIL Vem aqui, vem Ô criança Só de pensar que eu vou ser o primeiro a beijar você Eu fico todo emocionado Fica com medo não, tá? Eu vou bem devagarzinho, tá bom? Ai, fritosa, peraí Ai, você também tá indo muito rápido Desculpa, desculpa Eu prometo bem devagarzinho, tá? Tá Ó, o que é isso? Amor Faz assim, ó Isso, amor Fica calma, tá? Amor E rezo em frente a imagem Não dá? Pra soltar o cabelo? Pelo menos Faz, faz, faz Hum? E isso? E isso? Quem é ela é que vai todo dia na cartela Fazendo oração a ser deveu, hein? Dizem que ela zela por mim Me contaram Hum Hum, hum, hum Fim toda Hum, hum Tá bom, né? Ai, tá muito frio aqui esse lugar Hum Hum Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de ver a cara Amor Amor Será que ela quer ser meu bem? Daqui a pouco a gente Recomeça, tá? Só mais um pouquinho Tá? Só mais um pouquinho Tá? Que faça-me esquecer daquele grande amor Que me apareceu um dia Quando eu não podia aceitar o seu amor Porque Ele tem seu compromisso E eu também Amor proibido não convém Não tá conseguindo dormir não, né, Islene? Fecha o olho, fecha Feitoça saindo da igreja com a criança Oh, Islene Desde eu tô sentindo uma dor tão grande, mas tão grande Uma raiva Não é mole, mamãe Minha vontade era de ter voado em cima dele, sabe? Lá na porta da igreja Só não fiz isso por causa da Flor Só por causa dela Se não fosse ela Ele tinha entrado naquela festa tudo rasgado Ainda bem que não fez Vai dar parte de despeitada Vai botar empada na azeitona dele Ai, Claudete Eu botei esse homem aqui dentro de casa Fiz tudo pra ele Fiz tudo Quando eu lembro ele chegando aqui com aquele cesto de roupa Tudo sujo Tudo embolado E eu botando goma na camisa dele Que ele é uma otária Bota a unha no quebrei Lavando a roupa dele Fazendo a comidinha dele direito Do jeito que ele gostava Pra que, Claudete? Por aqui Que faça-me esquecer daquele grande amor Que ia parecer um dia Já tá de manhã? Menina, você levantou? Não é de manhã não, meu amor Falta muito tempo pra de manhã ainda Vai deitar, vai Você não vai dormir hoje? Vou Daqui a pouquinho eu vou Mas eu quero ficar com você Vem cá, vem cá Fica aqui comigo, velho Mãe Como é que o feitor Você tava de noivo? Vamos dormir, minha Amanhã ela conta Tá? Deixa a sua mãe Ela tem que fazer umas partes pra dormir Vem Que bom Vamos ver Vamos ver as VER